E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patrife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. E no vídeo de hoje, eu acabei de encontrar um comboio foda, velho. Esses comboios são muito chatos e eu vou tentar destruir ele assim, na sorte, mano. Porque eu não tava esperando encontrar ele não, velho. Então, ai, ai, já ferrou, já. Já não vai dar, pera aí. Pera, 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 eu vou tentar... Ai, ai, eu preciso me curar. Cura, 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 morra. Não, correi, Jay. Ai, 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 ai. Pera aí, eu preciso ser mais rápido que o comboio, beleza. Eles têm que seguir por esse caminho, ok. Isso já vai me ajudar já, saber o caminho que eles precisam seguir. Beleza, eles estão seguindo por essa estradinha aqui, ó. Tá, na primeira chance de bifocar... Aqui, ó, aqui tá bom. Pera aí, galera, a gente vai derrubar esse comboio, mano, em dois palitos, velho. Porque eu vou apelar pra caralho. Eu só preciso achar uma planta de cura aqui. Porque qualquer coisa der merda, eu preciso conseguir explodir a galera, né? Ai, 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 pera aí, pera aí, pera aí. Tem que ficar ligeiro aqui, tem que se esconder, vamos lá. Porra, eu não tive tempo de colocar armadilha, velho. Já foi o primeiro, já. Não me viram ainda. Eles vão tentar fugir, ou não. Não, eles eram pra treta, velho. Já eram os dois agora. Ah! Molecada, eu tô apelão pra caralho com essa bazuca agora, velho. Comprei a bazuca, pessoal. Eu não sei se vocês chegaram a ver o último vídeo. Eu comprei a bazuca, certo? Nossa senhora, arrebentei o comboio. Não teve chance nenhuma. A galera vai tentar apagar o incêndio. Eu vou sair fora e vou roubar o carro deles ainda. Beleza, pessoal. O vídeo começou assim, na loucura, no frenesi. Mas a gente vai agora aqui, ó. Pra essa missão aqui, a gente vai liberar a escola Pranijá. Beleza, pessoal? Nossa, foi irado, hein? Olha o estado que eu deixei o bagulho, velho. Meu Deus. Eu vi o comboio. Ih, rapaz. Pera aí, apesar que tem uma máscara aqui, ó. Deixa eu aproveitar que eu tô de boa. E vamos procurar uma máscara aqui antes que o fogo se espalhe. Máscara. Eu acho que é máscara, né? Normalmente quando tá assim é porque é máscara. Deixa eu ver. Na destilaria tem um cartaz. Espera aí, vamos ver se tá azul a área porque deve ter uma máscara por aqui. Máscara também é importante pegar. Tô ouvindo um barulho estranho. Tem algum bicho por aqui. Tem algum bicho escrotíssimo por aqui porque tá fazendo barulho pra caralho, velho. Caraca, viu? Por que que teve essa... Por que que teve essa marca azul? Tem alguma coisa rara pra eu achar por aqui, galera. Tem um rinocerontinho ali, mas ele não é especial, não. É um rinoceronte normal. Tem um guepardo ali. Ué, por que que essa área aqui tá circulada? Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo, não, velho. Se eu não souber o que eu tô procurando, fica difícil procurar, né? Tipo, ah, vou procurar alguma coisa rara. Vamos só conferir de novo aqui dentro da barraquinha. O que é isso aqui? Tá, uma fabricação de álcool. Beleza, é tipo uma destilaria contra o crime, né? Deixa eu ler isso aqui. Tem mais um papelzinho. É, mas não tem nada aqui não, velho. Que loucura. Que loucura, cara! Bom, vamos lá então fazer o objetivo que eu falei pra vocês. Vocês acham que tinha um rinoceronte ali? Eu não vou mexer com ele, não, velho. Tô afim de comprar treta agora, não. Eu vou pegar esse carrinho aqui. A gente vai pro nosso próximo objetivo. E eu vou tentar dominar rapidamente e rápido o postinho, tá, pessoal? Vai ser mais um vídeo de aventuras sem spoiler. Eu tenho algumas missões pra fazer, mas eu queria avançar um pouquinho mais, liberar um pouquinho mais o mapa antes de fazer essas missões, certo? E agora eu vou dar um pique, então, lá nesse posto. A gente limpa esse posto. E é isso aí, né? Na verdade, esse vídeo aqui ia ser ou só o posto, ou só o comboio ali, né? A ira do pagã, né? Mas como eu destruí rapidão o negócio, então acho que dá pra gente fazer um vídeo um pouquinho mais longo. E já ir lá loucamente... Ah, puta, sério que tem gente me seguindo? Não, consegui. Beleza. A gente vai então agora dar um pique cabuloso. E eu espero que vocês gostem desses vídeos de aventuras em Kirath, né, pessoal? Como sempre aí, sem spoilers. Não como sempre, porque eu também tô fazendo algumas coisas da campanha, mas num geral aí, sem spoilers, apenas se aventurando por Kirath, essa terra incrivelmente magnífica e ao mesmo tempo horrorosa de se ver. Enfim, pessoal, eu sempre conto também com os comentários de vocês nos vídeos, falando o que vocês gostariam de ver e tal. Eita, porra, ali tinham guardinhas, velho. Caralho, que estranho, né? Bom, tô a 100 metros, mais ou menos. Eu vou parar mais ou menos aqui por fora. Deixa o carro por aqui. E vamos sair aqui pela lateral. E vamos tentar passar por um caminho não visto ainda. Certo? Aqui na região agora a gente entra numa parte escura no mapa pra mim. A próxima torre é aqui. Mas antes a gente vai limpar essa base, beleza? Esqueminha da base, como a gente já sabe, é começar pelo alarme. Então é exatamente o que eu vou fazer. Só daqui, ó. Eu já vou jogar... Beleza. Daqui, então. Eu já vou jogar uma bomba aqui. Já teve um alarme, não? Puta, ainda tem um alarme sobrando? Ferrou. Tá, peraí que tem mais um alarme pra destruir. Eu tô vendo que tem uma porrada de cara aqui pelo mapa. E eu não sei onde tá o segundo... Eu fui mal, né? Eu não fui muito estratégico aqui, não. Tá, ali foi o alarme que eu destruí, provavelmente. Ali tem outro alarme. Já achei. Beleza. Ai, ai, ai! Não me viu não, né? Não. Tá. Nem que eu vá meio que na raça aqui agora. Beleza. Beleza. Dei a volta aqui por trás da casinha. Fiz barulho. Até demais pro meu gosto. Mas beleza. Fiz o alarme. Tô vendo uma porrada de cara lá. Eu vou arriscar jogar uma bomba aleatória assim, ó. Não levei ninguém. Beleza. Como é que eu tô? Tenho granadinhas e tenho minas. Ok. Tentar pegar um ângulo bacana aqui. A gente vai começar com um arco. Tentar matar sem chamar atenção, né? Bosta. O cara escapou por ali. Ai, ferrou. Me viu. Ah, vai tentar... Ele vai tentar espalhar o alarme. Que besta. Trouxa. Deixa eu dar uma volta aqui. Já que eles estão esperando eu desse lado. Bom, granadinha neles, né? Beleza. Explodiu outro ali, moleque. Aqui agora a gente tá hardcore no bagulho, né, pessoal? Tchau, você também. Opa, tem uma... Ai! Caralho, o cara tá pegando fogo há quanto tempo, velho. O maluco falou, né? Eu vou virar um churrasco, mas vou transformar o AJ em churrasco também. Ai, travei. Peraí. Seringa, né? Do amor. Ok. O cara não tem alarme. Ai, filha da puta. Os caras do Motov são chatos, né, mano? Já era, filhão. Já era. Ai, que posto de boa de limpar, hein, velho. Caralho, estamos ficando bons nessa bagaça, hein, pessoal? Bom, pessoal, é assim que a gente vai terminando mais esse vídeo. É o décimo de 24 postos dominados. O próximo vídeo eu vou limpar, vou pegar uma torre e já vou tentar dominar um posto ao lado direto. Espero que você esteja gostando dessa maratoninha faircrack que estamos tendo agora no período de férias aí do canal. Entre Natal e Ano Novo. Se você gostou, não esquece de avaliar e deixar os seus comentários para que eu possa saber se a série está agradando, o que mais eu posso trazer ou não. Olha, tem Semana Fashion do... É, Criar de Fashion Week aqui. É algum bicho raro. Isso é legal de pegar. Pessoal, muito obrigado por ter deixado o vídeo até aqui. Eu espero vocês numa próxima. Um abraço do Patife. Até lá. E valeu. Um abraço do Patife. Um abraço do Patife.